Olha, uma pesquisa do IBGE apresentou dados sobre a situação das espécies de animais e plantas em nosso país. Os dados acendem uma alerta para a possibilidade de extinção de algumas espécies, entre elas o macaco guigó, presente em território sergipano. A pesquisa revela dados preocupantes. Cerca de 18% da fauna e flora da caatinga estão ameaçados de extinção. Dentre as espécies avaliadas, 2.015 ocorrem nesse bioma. O número total de espécies ameaçadas de extinção foi 366. Em ambiente terrestre, a flora da caatinga apresenta 231 espécies ameaçadas, cerca de 33% do total. Já no ambiente de água doce, 17 espécies estão ameaçadas de extinção, o que equivale a 8% do total. De 1.303 espécies registradas na fauna, 103 foram identificadas como ameaçadas de extinção na caatinga. Ainda nesse bioma, foram avaliadas 38 espécies que ocorrem no ambiente marinho. Duas delas estão ameaçadas, as aves Batuíra bicuda e Maçarico rasteirinho. O estudo também mostra que a Mata Atlântica foi o bioma com mais espécies ameaçadas, quase 2.000 ao todo, o equivalente a 25% do total. Pertencente a esse bioma, o primata guigó corre perigo de extinção na Bahia e em Sergipe. As causas dessa perda de fauna e flora são atribuídas às mudanças de uso e cobertura do solo, que o IBGE também vem mapeando com frequência. E principalmente pelo que tem ocorrido nas últimas décadas pelo uso do solo no Brasil, em que os recursos naturais, principalmente as florestas, têm sido muito pouco preservadas. E com isso o desmatamento e a retirada da floresta acabam interferindo com as espécies também dos animais. O diretor-presidente da ADEMA afirma que fiscalizações são realizadas com frequência para preservar a biodiversidade do Estado. A ação da ADEMA é uma ação permanente e é feita semanalmente, entre feiras livres, áreas de desmatamento, com o intuito da preservação da nossa biodiversidade.